Pequena, pra adolescência, eu lembro de você no Chacrinha, e aí você tinha um jeito de jogar o cabelo assim, fazia uns trecos assim, a mulher era... E aí, você era um cara, sex symbol, pode-se dizer que você era um cara sex symbol dessa época? Porque você ainda tava com umas roupas invocadas ali na Chacrinha. É, eu tinha umas roupas invocadas. Tinha, e apertada, e um peito abertão, e aquela coisa... Sim, tinha, tinha de ouro. Não lembro. Parecia, tá... Cheio de corrente. Era o Sidney Magal, versão 80. Então, mas como é que era a mulherada nesse... Pior que você não sabe, eu esqueci de te falar. Eu lancei meu primeiro disco em 1 de agosto de 81, só que 4 de abril de 81 eu casei. Eu casei na igreja, e tudo. Eu casei. Mas você tava bêbado? Não, em abril de 81 eu casei. Antes de lançar o meu primeiro disco, eu já era casado. Aí eu chego, inauguro o SBT, casado. E faço meu primeiro contato com o SBT com uma cláusula, dizendo assim, ser perguntado terá que dizer que é solteiro. Estado civil, solteiro. Então nada de aliança, você não usava nada. O Silvio, todo domingo, no qual é a música, ele chegava e perguntava assim, mas você é casado ou solteiro? Sou solteiro. E já era casado. E aí isso me deu altas tretas em casa. Eu posso imaginar. Não digo de altas tretas fora de... Não é nem a ideia ainda, tá? A ideia é agora. Mas essa daí... Eita. Ela sabia dessa cláusula. Eu não sabia, mas aí eu usava aliança, olha que sacanagem. Eu queria saber, então, mas aí... Eu usava aliança pendurada no pescoço, assim. Então, mas aí eu faço a fã. Ah. Vou dar em cima de você. Aham, não perdoava nenhuma. E aí... Como assim, minha senhora? Não perdoava nenhuma. Que isso, minha senhora? Olha... Que isso, minha senhora? É só comp partias...